E aí pessoal, começou agora o PB Responde. Chegou a hora dos pretinhos responderem as perguntas que aparecem aqui embaixo. Por que o Pianges faz propaganda da Bic Comfort? Se ele tem barba. Ele tem uma barba que nem a do Moisés. Ah, mas não tem nada a ver, né? E aí perguntaram, é pra depilar o saco? O meu é depilado, ó. Olha pra câmera, olha pra... Moço, cansa, velho. Tu depila o meu saco pra mim? Moço, cansa, é louco, cara. Para, viaja. Cara, Bic Comfort. Então é pra o cara fazer desenho, contorno, entendeu? Quando o Alorino vai estrear no PB? Cara, é a pergunta mais difícil pra mim. Eu não sei. Não, Alorino tá aí. Alorino sangue bom. Tá ficando bom? Tá ficando ótimo, velho. Chega aí, Alorino, chega aí. Só que Alorino, ó. Ele entrou pelas cotas aqui no Pretinho. Verdade. Ele é quase negro. Único Pretinho do Pretinho. Ele é um pouquinho mais escuro que o venezuelano do centro. E um pouquinho mais claro que o cara aquele que pega a Therese Araújo. Não, mas todos os meus cabelos são ruins aqui, aqui, aqui. Afinal de contas, porém. O que realmente aconteceu em Criciúma? Cara, isso aí vocês só vão saber quando eu morrer. Eu vou contar o que aconteceu em Criciúma? Não. Não corre. Eu... Se quando o Potter voltar, a pergunta mais curtida for o que aconteceu em Criciúma, o Potter vai falar. A gente vai ter as várias versões. Aí tem várias versões. A gente edita um vídeo com várias versões. Eu tenho a minha. Comenta aqui no vídeo no Facebook, hein? As perguntas melhores, as mais topas, as mais paia também vão ser respondidas, hein? Pelos Pretinhos Básicos. E eu sou o único Pretinho daqui, hein? Todo mundo é branco aqui no Separa da Quia, hein? É... Oferecimento...